A nona semana de teatro começou no dia 11 de setembro, a última apresentação será no sábado 24. Foi uma semana bastante intensa, que presenteou o público com belíssimas apresentações. Nessas duas semanas foram sete ações, sendo desde a apresentação de alunos do Instituto Cultural, cenas curtas também e também algumas apresentações selecionadas através de editais que o Instituto Cultural publicou no mês de julho. Na noite desta quarta-feira, alunos do Instituto Cultural de São Lourenço se apresentaram no Teatro do Centro de Eventos. O público apreciou a peça Em Alto Mar. Essa peça foi escrita em 1961, por Islomir, e ela é uma peça que está dentro do contexto do Teatro do Absurdo. São três náufragos perdidos no mar e em um debate sobre as eleições e quais dessas pessoas conseguem não ser comida por conta da fome dentro dessa jangada. O Instituto oferta diversas oficinas gratuitas. Os alunos ganham essas oportunidades nos eventos para mostrar a sua arte. A gente oferta não só o teatro, mas nas artes cênicas, as danças, as artes visuais e a música também, sempre no intuito de, na possibilidade almejante de conseguir novos artistas, mas também de formar a plateia e de oferecer atividades culturais para a comunidade. No sábado, último dia dessa edição da nona semana de teatro, haverá espetáculo nacional. A classificação é 12 anos. No próximo sábado, dia 24 às 20 horas, aqui no Teatro do Centro de Eventos, nós teremos a peça nacional Precisamos Falar de Amor, Sem Dizer o Te Amo. É uma peça dos atores Priscila Funtin e Bruno Lopes, atores reconhecidos pela mídia brasileira e estarão se apresentando aqui no Teatro do Centro de Eventos, juntamente com o Instituto Cultural. Lembrando que para esta ação nós não cobramos ingresso, para nenhuma ação, melhor dizendo, nós não cobramos ingresso, mas as pessoas que gostariam de colaborar com um pacote de doces para as ações realizadas do Instituto Cultural no Natal, será muito bem-vindo.